Gente, eu quero encerrar o programa de uma forma triste, que eu estou muito triste hoje, muito chateada. Porque o céu ganhou um anjo. O Flavião era um telespectador muito querido nosso aqui. Quem me assiste desde o começo teve a oportunidade de já ver ele no programa. Ele dançava zumba, era um senhor superativo, uma pessoa do bem que ajudava as outras pessoas. E hoje, infelizmente, ontem à noite, ele estava fazendo aula de zumba, fazendo o que ele ama, e ele foi para o céu. Mas eu tenho certeza que o céu está em festa. Um beijo para toda a família do Flávio. Fica aqui o meu carinho e o meu abraço para vocês. Vejo vocês amanhã às 2h15.